Noite mais apaixonante, tá só começar Eu falei que eu ia te esquecer, mas eu menti, tentei Eu fiz de tudo, mas não consegui te tirar da cabeça Eu ando mal, achando que isso tudo é normal Mas não é, eu não posso merecer tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir É que o coração não quis admitir outra pessoa Você é um lugar, meu bem, eu já não posso suportar Por quê? Vou de saudade de você De você Para outra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Vai mais demais Eu não quisesse se fosse só por mim Um novo jeito dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir E o coração não quis admitir outra pessoa No seu lugar, meu bem, eu já não posso suportar Por quê? Eu morro de saudade de você De você Eu paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim se fosse só por mim Eu dava um jeito dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro De dentro de mim Eu paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim se fosse só por mim Um novo jeito dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Presta atenção aqui, ó Nunca esqueça de quem ajudou vocês Não virem as costas, porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar a nenhum lugar Seja humilde, então pare pra pensar Na hora da tristeza, quem enxergou suas lágrimas Te abraçou, te deu conselho, te alertava E você chorava O tempo passou, o céu mudou de cor Pediu que não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o tempo passou O tempo passou, o céu mudou de cor Pediu que não me conhece, não me valorizou Fazer o que? Nada Nada Você fala isso aqui, ó Vai lembrar, vai lembrar, vai lembrar, vai lembrar Tu vai lembrar, vai lembrar Nunca esqueça de quem ajudou você Nunca esqueça de quem ajudou você Não virem as costas, porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar a nenhum lugar Seja humilde, então pare pra pensar Na hora da tristeza, quem enxergou suas lágrimas Te abraçou, te deu conselho, te alertava E você chorava E aqui! O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou Fingiu que não me conhece, não me valorizou Fazer o que? Nada E aí vai! Vai, vai, vai lembrar, vai, vai, vai lembrar de mim Quando mais precisar vai Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe 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 mesmo aqui, hoje ele está aqui, hoje ele está, viu Eliomar, o Zumbá do CDs está com a gente também e o do CDs, a gente veio apaixonar esses corações solteiros aqui hoje, certo? Só que antes disso eu tenho que falar com as mulheres solteiras e decididas daqui, é, aquelas que sofreram, aquele cara que te fez sofrer, é, aquela garota que não volta mais, porque o nome da canção é a que se paga, vambora Desejo de menina, somos nós Que dessa vez eu não vou mais chorar Que dessa vez eu não vou mais sofrer Cansei de correr, eu lavei minhas mãos Amor que eu plantei, só colhi, ilusão Sozinho por você, que vai me perder, que vai me perder Vai me ver passar, com um novo amor Vai querer voltar, dizer que se enganou Vai ser tarde demais, o que há que se paga, tudo que se paga Olha aí E dessa vez eu não vou, eu nem vou chorar E dessa vez eu nem vou mais sofrer Levei a rasteira, mas sem levantar De tanto apanhar aprendi a bater Só sinto por você que vai me perder Já me perdeu Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar e dizer que se enganou Vai ser tarde demais Meu Batera, pode segurar pra mim que eu vou ensinar a galera Meu do Avelis, é assim Vai me ver passar Vai querer voltar É a hora que você diz que não quer mais, amiga Ele te fez de gato e sapato Tá na hora de você arrumar um boy escândalo E mostrar que você era rara e cara Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar e dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga tudo que se faz Quem gostou faz barulho que eu gosto Vai Banda Helri, é isso? Um beijo muito especial Os meninos estão comigo aqui hoje Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter fiz um pedido e desejo Por onde andei, por onde andei? Aprendi te amar sonhando Dediquei meus sentimentos De coração, de corpo e alma Eu te amei Por onde andei, por onde andei? O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na vida, na vida, sozinha na calçada Mas, quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você na minha vida Desejo de mim O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Nessa esquina abandonada Na vida, na vida, sozinha na calçada Mas, quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você na minha vida Quero ouvir vocês Eu vi brilhar no céu com emoção Eu vi brilhar no céu com emoção Na minha vida Obrigada Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma batalha de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo Eu tô pedindo Quero ver você! Por amanhã de um domingo A ver a mão Diga sim pra mim Em casa, estive comigo Na igreja, no papel Vestido branco, boquino Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo O sofrimento é dividido Aí eu lhe juro Me juro ser fiel ao nosso encontro Uma alegria Uma alegria, felicidade e me encontro E eu comprei Uma casinha tudo modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Que é o meu amor Oh, Reinaldo Você vai segurar a estampada aqui que a gente vai cantar Agora vai Amigo F, gravações, homens e CDs Abraço pra galera de Princesa Isabel Faça o seguinte Tem alguém apaixonado aí Menino Segura esse trem que vamos botar o povo pra cantar Então Quero ver você, vai Vou na manhã Você declara pra sua mulher agora Diga sim Você fala pra essa gatinha aí Quero ver Vecido branco Vecido branco Como que? Diga sim, diga sim Ah, Brasil Yeah Cásse-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a ver o mar Diga sim pra mim Beijo pra você, viu? Na igreja e no prazer Vecido branco Como que no ano e meio Diga sim pra mim Uh, sim pra mim Eu boto a coisa bem Achei vocês aí, viu? Uh Here Só quem gostou Grita aí Mais uma Bora lá Recordando Vem pra cá então Uh Olha o meu redor Tanta gente Eu me sinto Eu me sinto tão só Eu me sinto tão bom Eu me sinto tão bom Dia e noite Dia e noite pra mim Tanto faz Meu relógio Parou em você Me traz de volta Mais Eu te amo Só você Só você É quem vai Poder fazer Brilha o sol Dentro do meu coração Brilha o sol Brilha o sol Brilha o sol Brilha o sol Dentro do meu coração Brilha o sol Você é amor do meu jardim Quando chega tudo ganha cor Isso é amor Sintonia Eu me sinto tão bom Eu me sinto tão bom Eu me sinto tão bom É bom demais te amar Eu te amo Só você É quem vai Poder fazer Brilha o sol Dentro do meu coração Brilha o sol Dentro do meu coração Brilha o sol Dentro do meu coração Galera da banda rap É isso Se não me engano Brilha o sol Brilha o sol Mais uma De sensação de sensações É fogo, água, é luar Eu quero ser O fogo que te aquece O amor que te enlumbrece Cada manhã Eu quero ser A sua companhia Presente em sua vida Cada manhã Cada manhã Tô algemada em você Eu sei o risco Mas eu quero ser Não meço forças Pra te amar Do seu lado é o meu lugar O nosso amor é constelação É forte ao ponto de embriagar Quanto um milhão de sensações É fogo, água, é luar É luar, luar, luar Quero ser O fogo que te aquece O amor que te enlumbrece Canta amanhã Eu quero ser A sua companhia Presente em sua vida Canta amanhã Somos a mais um antigo Brasil Somos a brinca de mim Hoje amada em você Eu sei o risco Mas eu quero ser Não meço forças Pra te amar Do seu lado é o meu lugar O nosso amor é constelação É forte ao ponto de embriagar Um turbilhão de sensações É fogo, água, é luar Eu quero ser O fogo que te aquece Do amor que te enlumbrece Canta amanhã Eu quero ser A sua companhia Presente em sua vida Canta amanhã Eu quero ser O fogo que te aquece O amor que te enlumbrece Canta amanhã Eu quero ser A sua companhia Presente em sua vida Canta amanhã Obrigada Tem mais sucesso Alessandro Costa Chama-se É como o raio de sol Que reflete em mim É como folha nova Que nasceu no sardinho Alguma longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo com nada Diz Valeu a pena Te esperar E tudo o que eu passei Ou não Eu já não quero Nem lembrar É como o raio de sol Você brilhou a mim Ou como o dia depois De uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me enxergou Amar assim Ele é o macetes Ele é o macetes gravando tudo Abração Obrigada, capital do sol Olá, Ed Abração É como viajar Um foguete pro céu É como ver a lua Numa bola de papel Pode de quem não sabe Que amar é tão bom Eu não te deixo com nada Diz Valeu a pena Te esperar E tudo o que eu passei Ou não Eu já não quero Nem lembrar Diz É como o raio de sol Aline, Laércio, abração Como um dia depois De uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me enxergou Bora Brasil Vem Eu quero tudo com você Quero tudo com você Pra encarar o que vier É como o raio de sol É como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois Como um dia depois Última noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor É como um raio de sol É como um raio de sol Não parece Galera de Petrolina Aqui, abração Daniel Vamos nessa Toca o bocateiro Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu ativo Entro no meu quarto Um violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração Escrita em você Quem sabe pode ser Mas não demora A perceber A perceber Que eu gosto de você Eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Um violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração Escrita em você Quem sabe pode ser Mas não demora A perceber A perceber Eu gosto muito de você De você De você Mando sinais pra você Esse cara Diretamente do Chile Pablo Romano Não vou pra baixo Graças, graças Agora é essa aqui Você acaba com o homem Mas não demora A perceber A perceber Que eu gosto muito De você De você Mando sinais pra você Talvez me notar As gravações Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais Mando sinais pra você Mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Talvez me notar Oh, morena Não encosta nesse carro Que esse carro solta pó Encosta no meu quarto Mais tarde Que eu sou solteiro E moro só Agradecer hoje A prefeitura aqui De Itavares Que tá com a gente Dando essa super força Né, Dan? Com o amigo Doutor Ailton Suassuna Minha amiga Shelly Beijo pra vocês, viu? Obrigado pelo carinho A mãe Vilha O Michel O Pablo Secretário de Cultura Obrigado pelo carinho Eu me perdi Sei Foi quando te encontrei Já não Sei nem mais Mesa de ouro Um beijo muito especial Senti Te tocar É o que me faz sorrir Respirar Eu só Eu te vejo Por isso aceito Esse amor Que me faz feliz Se às vezes Me faz chorar Não demora Passa Quando me abraça E me pede Pra ficar Digo não Pra minha razão Digo sim Pro meu coração Quando me agrada E você Nada vai mudar O que eu sinto Eu não Me vejo Longe de você E o meu mundo Perde a luz E a cor É culpa do amor Digo sim Pro meu coração Digo não Pra minha razão Porque eu quero Tanto, tanto Você perde Nada vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar Me faz tão feliz Agora eu ouvi Você dizer Que me ama E nunca vai me esquecer Se é questão de confessar Não sei preparar café Não entendo De futebol Acredite Eu sou fiel Esperando por você Eu jamais uso Relógio E para ser mais Branca Ninguém pensa em você Como eu penso Ainda que pra você Se é questão de confessar Eu nunca durmo antes Às dez Dormi só aos domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já devem saber Me conhecem bem O céu está cansado de me ver Sofrer por você E cada dia que você é igual Parece ouveu Não encontra forma de te esquecer Eu Eu amo você Ele canta Sempre soube o que é melhor E quando fala de nós dois Não começa com si mesmo Você sabe a situação Aqui tudo está pior Pelo menos eu respiro Não tem de dizer isso Que não vai voltar Eu te conheço bem Quem sabe canta sim O céu está O céu está O céu está Eu não Não encontro a forma de te esquecer É que eu ouvo você É que eu ouvo você É inevitável Isso é desejo menina A gente adora A gente adora Sempre soube o que é melhor Quando fala de nós dois Não começa com si mesmo Dã Vem pra cá Fala da Secretaria de Cultura Pablo Danvers Aquela abraça Obrigada Feitos um pro outro É assim A gente combina Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Não você conseguiu fazer Que ninguém jamais conquistou E o que? O meu mundo Te entreguei em todo porquê Eu te amo É do tanto Te amar é meu maior prazer Te sinto No sonho Mas sei Que você é real Não fico um dia Amor Sem te amar Sem te amar De menina Quero ir Seu pai tá na praça Te esperando Feitos um pro outro É assim Eu e você É assim Eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém O que ninguém jamais conquistou Só canta aí O meu amor O meu mundo Te amo Tanto, tanto Me sinto No sonho Mas sei Que você é real Não fico um dia Amor Sem te amar Feitos um pro outro Eu e você Te amar É o meu maior prazer Parece um sonho Mas sem você É real Meu amor O meu mundo Te entreguei Todo por ter Eu te amo Tanto, tanto Te amar É o meu maior prazer O meu amor Te entreguei Te entreguei Todo por ter Eu te amo Tanto, tanto Te amar É o meu maior prazer Então, só um pro outro Eu e você Te amar É o meu maior prazer Parece um sonho Mas sem você É real Agora vamos para lá Alessandro A paixão dos corações Meus olhos te viram piches Olhando pro infinito Tentando ouvir o sol Tentando ouvir o sol No próprio grito Ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria poder morrer na sua via Seu sangue corre na minha veia Seu cheiro morando em meus pomólogos Cada dia que passa sem sua presença Só um presidiário cumprindo certeza Um velho de ar esquecido na areia Esperando que você veja Sou pista vazinha esperando aviões Sou lamento no vento da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Tentando ouvir o sol Ei ei ei... Os Reis da Barra Segura aí, abração Ele é uma CDS Ele tá falando tudo Zumbar de CDS Do CDS Não diga que não te amei Não diga que não me entendei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Por que acreditei Que me amava Tu me sentasse como eu sou Mas eu voltei e você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastados O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Esse é o mais romante do Brasil Ele é uma CDS gravando tudo Alô, João Mais uma Como eu te desejo Eu sinto falta Dos teus olhos em mim De quando me beijava É como se não houvesse um nascer do sol Se não sentisse o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Não, eu nunca te disse Porque me segurei Agora Eu sinto tanta saudade Acredite Ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Você Sabe tudo, viu? Vejo seus olhos Toda vez que eu fecho os meus Isso me faz sofrer Onde pertenço Quando não estou com você Fico sozinha em mim Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Não, nunca te disse É que eu me segurei Agora Eu sinto tanta saudade Acredite Ainda te quero Você sabe tudo Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Você É que eu nunca te disse É que eu nunca te disse O que era pra dizer Rod Nunca te disse É que eu me segurei Agora Eu sinto tanta saudade Eu sinto tanta saudade Acredite Acredite Ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você 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 Eu sinto falta de você De você Tem mais Agradecendo a galera Da capital do sol Que tá com a gente Aqui hoje Um beijo Muito especial Banda Henry Também um beijo O barulho dos carros Me incomoda Perdi minha vontade Perdi meu ar Isso aumenta Isso aumenta A minha dor Quilômetros mais Enquanto eu fico aqui Você se vai Essa noite As estrelas Não se mudam Meu coração É até Esquanto Hoje Se não vai voltar Não te deixa mais Estou Se não se for Se eu me ver E me tenta respirar Já não Por areia Tua solidão Quando hoje Anoitecer Não estarei Para ouvir Se as histórias Ocasão Pois você tem medo De sentir Pois você é alérgico A sonhar E perdemos a cor Pois você é alérgico O caminhão Onde eu posso então fugir Onde você não vai estar E ser feliz E ser feliz Vou viver Pois você não sei estar É já não Onde você é alérgico Onde eu posso então fugir 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 Tudo que eu quero É você de volta Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Você é mais romântica do Brasil Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz Aí a música Pra dançar coladinho Eu Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade E me faz Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Recordando Bate no peito Aquela recordação Paixão André Oh Dino Eu sei Você não vai mais conseguir E esquecer Eu vou estar em tudo que Você for fazer Você que fez um bom outro Amor Vai pensar em mim Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar alguém Você que esvaziai Amor Igual ao seu Jane Seu amor se foi De mim Jane O tempo já passou E o que restou Só da você Jane Jane Não vou querer mudar Nem vou tentar Te esquecer Jane Eu não vou conseguir Eu sei Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo que Você for fazer Mesmo com outro amor Tu vai pensar em mim Tira você vai Rodrigo Mendes Tira você Você vai mais conseguir Você vai mais conseguir Especial Eu não vou conseguir Eu sei Você vai mais conseguir Eu sei Para sempre, amor Hoje estamos dividindo a mesma lua E amanhã, quem sabe, amor Se haverá uma paixão, uma aventura Ninguém sabe, amor Onde levam os caminhos dessa estrada Não, não Mas vou arriscar Vou abrir todas as portas à minha alma Te quero, amor Eu prometo, eu te dou minha palavra É assim Isto é amor Eu só penso em voltar pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Somos como a areia Somos como o céu e o lua E essa história de nós dois É tão linda como eu nunca ouvi nenhuma Ninguém sabe, amor Ninguém sabe, amor Onde levam os caminhos dessa estrada Não, não Mas vou arriscar Vou abrir todas as portas da minha alma Te quero, amor Te quero, amor Eu prometo, eu te dou minha palavra Isso é amor Eu só penso em voltar pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou te amar Toda madrugada Toda madrugada Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada 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 Deixe Deus me guiar Não pode ser uma fantasia Nem a melhor utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Vou viver sem temer De ser feliz não há tua mão Vou viver pra você Vou rasgar meu coração Vou viver sem temer De ser feliz não há tua mão Vou viver pra você É que hoje o amor chegou de ser tão Desabrochando como uma flor Se arumar o sol Eu não sei o que vai ser Não sei o que fazer Vou sem medo de usufruir Sem receio de me negar Eu quero a voz nas a ouvir Na luz de Deus me guiar Não pode ser uma fantasia Nem a melhor utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber, sem saber De ser feliz não há tua mão Vou viver pra você É você o meu, o meu Vou viver sem temer De ser feliz não há tua mão Vou viver pra você É você o meu, o meu Eu quero te comer Eu quero te comer Se arumar o sol Se arumar o sol Não há tua mão Vou viver pra você Vou roscar meu coração Vou viver sem temer O meu, o meu Eu quero te comer Eu quero te comer Mágica Móve teu coração Se você acha que Parece com o cara da barraca Então se larga na perna Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Não quero saber Me preocupo E apesar, apesar Sempre quero te ver bem E ainda vou além Com relação sei que não vai ser fácil Amar outra vez E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu vivo e morro por ti Tem semanas que há de tudo Tem semanas que há de sofrer as recaídas Às vezes E a canção sempre chora E a canção sempre chora E é sempre a mesma história E a canção sempre chora E é sempre a canção e que���s Eu vivo em morro forte, tem semanas que às vezes sofrem em asa caídas Às vezes eu queria ter poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza, depois que fazem com essa nossa história Não passe de passado e fique da volta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas quando eu vejo que eu lembro de nós dois Meu coração sempre chora, é sempre a mesma história Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas quando eu vejo que eu lembro de nós dois Meu coração sempre chora, é sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Só quem tá feliz, dá um grito aí, vai Se você não pegou a gatinha, você vai ter outra chance agora Foi só pra dar um esquenta, né meninos? Foi só pra dar um esquenta Agora vem, chega pra cá, Ereti Vou agradecer aqui o nosso prefeito, né? Obrigada pelo carinho, doutor Ayrton Sua suma, um beijo muito especial Vamos lá, vamos lá recordando o que marcou na tua vida Somos nós Carícias e declarações de amor De testemunho, de testemunho, de testemunho nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Bem, meu corpo já não sabe o que é fazer Que vontade de ver você Na nossa porta, sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, eu fui sem você Minha vida é vazia, sem graça Amo um bom dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, eu fui sem você Amor, eu não te esqueço, só seguro Peguei pra sentir Em casa, não acabaram o meu mundo Tirei todo Só de você Eu estou apaixonada E como te esquecer Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, eu fui sem você Minha vida é vazia, sem graça Amo um bom dia sem sol Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, eu fui sem você O quê? Ah, 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 ah Marcos Brasil no baixo Final dos ciclados Cleudo Águilis na batera Jairo na percussão Manelzinho no acordeon Mad Men Sat na guitarra Somos a lhesi Que vontade de ver você E a nossa foto Sobre a mesa Cleudo, joga no chão pra galera cantar Vou sair te ver Como um bom dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, eu fui sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um bom dia sem sol Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, eu fui sem você O quê? Nada Eu Eu te dar Vamos de mais uma? Essa daqui eu tenho certeza que vocês vão cantar Rod Men Sat Uma história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim Ninguém viu na história Amor que existiu Uma escritória perfeita Sem medo de amar É complicidade no lar Ah, senhor! Eu só queria Lindo, vou escrever no papel Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor com você É muito mais do que a soma das flores do mar Vamos escrever no papel Tamanha força de amar Irmão, não tem explicação Cidade no lar Eu só queria que a soma das flores do mar Eu só queria dizer que meu amor com você É muito mais do que a soma das flores do mar É muito mais do que a soma das flores do mar É muito mais do que a soma das flores do mar É muito mais do que a soma das flores do mar Vamos perdendo um papel que não cabe no céu Porque não tá mais me lembro de força de amar Te nasci pra mim É você na minha vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar Te nasci pra mim